Música Vamos já para a série número 2 Série número 2 Nada na pista número 1 Do fluvial portuense Sofia Carvalho Na pista 2 do gafanha da encarnação Sara Pimentel Na pista 3 do laranjeiro Joana Varandas Na pista número 4 do palmela Sara Alves Na pista número 5 do lago aqua clube Margarida Luiz Na pista número 6 do viana natação Rita Gomes Na pista 7 do colégio Montemaior Raquel Baiona E na pista número 8 do galitos Bresimar Sofia Jorge Obrigado Amém. 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 Outra nadadora que vai estar a disputar a primeira divisão no último, não no penúltimo fim de semana do ano, fim de semana de Natal, 22 e 23, em Felgueiras. 4h43, 39, o tempo de passagem aos 400 metros para Sofia Carvalho, a segunda posição foi Sara Alves, de Palmela Desporta, em 4h48, 25, sem lugar, 4h52, 48, para Joana Varandas do Laranjeiro. Amém. 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 Entretanto, já podemos partilhar também os resultados dos 100 metros estilos masculinos no que diz respeito aos séniores. Melhor tempo para Gustavo Silva, Naval Praia da Vitória, aliás, os dois melhores tempos para os nadadores do Naval Praia da Vitória, 55, 76, para Gustavo Silva, 56, 34, para João Costa. A final vai fechar em 58, 09, com o Marinho de Sepaliaga, no Portinado. Já no que diz respeito aos séniores, o melhor foi Caio Fafting do Sporting, em 58, 85. Isto porque Yuri Fomin é a extra-competição, nadador do Loltan, nadador em 58, 75. Caio Fafting do Sporting, então o melhor júnior português, em 58, 85. Final vai fechar com Gonçalo Colasso, na articularia, em 1,04. Esta manhã ainda vamos ter um swim-off dos 100 metros de livros, para decidir quem fica com o primeiro lugar rebuscável para a final júnior. Swim-off entre Guilherme Batista e Afonso Roque. Guilherme Batista do Benfica, Afonso Roque do Nauta e do Leiria, nadador da casa. Fizeram ambos 53 quilos. Por aqui já vamos vendo a Sara Alves na frente, já ultrapassou a Sofia Carvalho. Sara Alves que vai ali na pista número 4, Sofia Carvalho na pista número 1. Sara Alves bem inscrita com o tempo de 18, 26, 13. Sofia Carvalho com 19, 7, 94. Melhor tempo da primeira série foi feito pela Alice Macedo, 18, 28, 28. 9, 39, 67, tem de passagem aos 800 metros para Sara Alves. 9, 41, 06 para Sofia Carvalho. As duas destacadas na frente. Passa agora a terceira classificada, que é a Joana Varandas, em 9, 50, 68. As duas destacadas na frente, que é a Joana Varandas, em 9, 50, 65, 67. Aplausos. As duas líderes desta série são nadadoras júniores. Recordo que a vencedora júnior do ano passado não foi em 17,37,76. O pódio fechou em 17,49,47. Ainda falta nadar muitas nadadoras júniores. Concretamente faltam nadar 9 nadadoras júniores. Neste momento Sofia Carvalho já passou para a terceira posição. Isto porque a Joana Varandas vem a recuperar posições. Não, foi confusão minha ali com as pistas. Mantei-se na segunda posição a Sofia Carvalho. No terceiro lugar a Joana Varandas. E no primeiro lugar, cada vez mais destacada, a Sara Alves. Está agora a ultrapassar a Margarida Luís. Foi daí a minha conclusão. Ver ali as duas nadadoras tão próximas. Mas é pistas 4 e 5. Pista 5 Margarida Luís está agora a perder 50 metros para a Sara Alves. Já nos últimos 500 metros. A líder desta série. Recordem-se que logo à tarde as sessões de finais têm início previsto para as 17 horas. Vamos ter as séries rápidas desta mesma prova. Os 1500 metros livres femininos. Depois os 800 metros livres masculinos. Vamos ter ainda as séries rápidas da estafeta. 4 por 50 metros livres femininos e masculinos. Depois as finais dos 100 brusos. 100 livres. 50 costas. 200 mariposa. Finais júniores e séniores masculino e femininas. Ainda a final dos 6 estilos. Ou as finais dos 6 estilos. E desta feita 4 por 100 metros estilos. Falta agora a 350 metros a Sara Alves. Tem já 15 metros de vantagem sobre a Sofia Carvalho. Vira agora. Por sua vez também tem uma vantagem confortável sobre a terceira classificada. Joana Varandas que virou agora. Seis segundos tem a Sofia Carvalho sobre a Joana Varandas. Faltarem agora. Faltarem agora 300 metros para a líder desta série. Sara Alves que é uma nadadora júnior do segundo ano. vem escrita com o tempo de 18, 26, 13. Há pouco a Alice Macedo venceu a primeira série com 18, 28, 28. Um tempo bastante próximo até do tempo de inscrição aqui da Sara Alves. Que está a melhorar esse tempo. Vai fazer melhor do que estes 18, 26, 13 que trazia de inscrição. Mas que diz bem da valia do tempo da Alice Macedo logo na primeira série. Seguirá a próxima viragem vão faltar 200 metros para a líder nesta série. Desde que ultrapassou a Sofia Carvalho série com pouca história. Tem sido a Sara Alves a galgar metros de vantagem sobre a segunda classificada. Por sua vez também traz uma margem confortável sobre a terceira classificada que é a Joana Varandas. Desde o início desta série número 2. Para além das finais que temos previstas para logo à tarde. Recordo também que vamos ter dois nadadores a nadar a sessão de finais. Neste caso de semifinais. Nos europeus de Otopeni na Roménia vamos ter na meia final dos 100 costas femininos a Camila Rebelo. Camila Rebelo que vai nadar na semifinal número 1 na pista número 2. Ela que o banheiro nadou em 59, 20. Está em grande forma a Camila nadar em 2, 4, 39 ontem para o 5º lugar da final dos 200 metros costas. Será para melhorar certamente estes 59, 20 que fez na parte da manhã. Vamos ver se chega ao recorde nacional 58, 33 dela própria. E depois vamos fechar a jornada com a semifinal dos 50 Mariposa masculinos. Presença do Diogo Ribeiro. Que vai também nadar a semifinal número 1. Na pista número 7. Ele nadou em 22, 95 de manhã. Tem 22, 80 em Mechina Longa. Foi o tempo que fez para ser vice-campeão mundial o ano passado. O recorde nacional esse, curiosamente, não é dele. O recorde nacional de piscina curta é do Fernando Silva. Aliás, o recorde nacional passou a ser o mesmo dele. Este 22, 95, apesar de não ser o melhor tempo dele, considerando piscina longa e piscina curta, passaram-se a recorde nacional. O recorde nacional era de 23, 16 do Fernando Silva. E então, novo recorde nacional absoluto para o Diogo Ribeiro. Tendo em conta, então, os 22, 80 que já fez em piscina longa, aqui ainda margem de melhoria para o nadador do Benfica e da Seleção Nacional, que vai estar nessa primeira meia-final dos 50 Mariposa logo à tarde. Nesta segunda série dos 1.500 metros de livros femininos vitória para a Sara Alves, Palmela Desporto, em 18, 13, 85. Melhor tempo das duas eliminatórias até ao momento. Duas eliminatórias, duas séries, neste caso. Segundo lugar para a Sofia Carvalho, do Futebol Clube do Porto, 18, 25, 34. Terceiro lugar para a Joana Varandas, do Laranjeiro, em 18, 27, 57. Quando tinha antecipado, de facto, uma excelente melhoria para a Sara Alves, vinha escrita com 18, 26, 13 e a fazer 18, 13, 85. Mais 12 segundos de melhoria para a nadadora do Palmela Desporto. Palmela tem tido aqui outra Júnior em grande evidência, Leonor Parente, essa mais talhada para provas de sprint. E aqui agora com a fundista Sara Alves, também em evidência. A equipa de Palmela. Cerrada esta série número 2, aqui vemos os resultados completos desta série. E aí E aí E aí E aí Obrigado.